Deus do céu, mas que maldade e desgraçada que fez aquele juiz mandar a menina pra aquela muvuca de novo? Eu fiquei tão assim que eu não tive nem coragem de vir aqui me despedir. Vamos ver, se com essa você aprende, né, dona Claus? Senhor Geraldo, o senhor não acha que o senhor está falando demais? Isso que ia acontecer ninguém podia evitar. O senhor não entende isso, não? A Lesca saiu pra procurar amiguinhos, pra dizer pra eles que eles estavam sendo acusados de novo. E a Lesca, a Lesca aconteceu. E até agora ninguém descobriu quem roubou aquele instituto. Agora, as crianças não foi. Isso eu tenho certeza. Esse desgraçado, esse ladrão, que causou tudo isso. Não, 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 também não é assim, não foi isso, não. O juiz mandou a Carolina de volta pra lá porque ela disse que a menina não tem uma família estu... Estu... Diz que a menina não tem uma família estruturada. É, foi isso mesmo que ele falou. Quer dizer, é que a menina não tem pai, não tem mãe, não tem nada. O juiz não deu nenhuma esperança? A esperança que ele deu... É que... Ela seria feliz se tivesse uma família... Que fosse só um pouquinho saudável. Eu sei muito bem o que está passando na cabeça daquele juiz. Ele não falou, mas eu tenho certeza que é isso. Ele quer ver eu e a Cláudia morando junto outra vez. Aí sim, ele então deixa a menina morar com a gente. Não adianta olhar com essa cara não, dona Cláudia. É isso mesmo. Eu vou fazer o sacrifício que for. Eu vou tirar minha filha de lá. Custe o que custar, seja como for. Nós vamos arranjar um jeito de satisfazer a justiça. A nossa coelhinha fugida. Sua mãe não veio? Não. Ela está muito triste. Ah, sei. Agora ela está triste, né? Eu conheço muito bem essa tristeza. O juiz fez muito bem de te mandar de volta para aqui. Dona Elisa, por favor. Nós todos aqui gostamos muito de você, viu? Vamos lá. A meninada está doida para te ver. Pode ir para o pátio? Pode, pode. Vai, vai. Vai brincar, vai, vai. Está louco, tia Miriam. Tchau, meu amor. Fica com Deus. Vamos. A doutora Helena vai passar aqui mais tarde para examinar a menina e falar do tratamento que ela está fazendo. Aqui ela vai ficar boa num instante. Eu não tenho a menor dúvida. Lalesca! Vinha pra mim, é claro. Lalesca! Lalesca! Lalesca, que bom você está aqui com a gente. Mas o saco é uma porção de ideias. É, né? Vocês querem fugir outra vez? Ah, não. Não, não. Não chega de fugir. É. A gente quer. É botar o chato do seu fiapo doido. Vamos brincar de pique? Vamos! Vem! Se os empregados não falaram nada, ninguém vai descobrir que a gente saiu. Eu vou direto para o meu quarto. Vamos. Cláudia! Aqui, Lucas. Você desobedeceu a ordem do médico. Eu não disse para você não sair? É que a gente achou que ar puro, às vezes, é melhor que remédio. Você não acha que ela está ótima? Você podia ter me avisado. Desculpa, porque eu não queria te incomodar. Foi só uma saída rápida, Lucas. Sobe, Cláudia. Eu preciso conversar contigo. Você está bem, Cláudia? Estou. Estou sentindo mais nada, não. Eu estou te achando angustiada. A impressão sua... Por que eu estaria angustiada? Não sei. Eu não consigo encontrar motivo. É por isso que eu estou preocupado com você, Cláudia. Cláudia, você é a pessoa mais importante da minha vida. Você também é muito importante para mim. Eu tenho dúvidas. Eu estou cheio de dúvidas, Cláudia. Estou cheio de dúvidas. Por que você não se abre comigo? Existe alguma coisa na sua vida que você... Que você esteja me escondendo, que eu não saiba?